O primeiro-ministro sul-coreano, Han Dook-su, admitiu nesta terça-feira a ausência de protocolos no país asiático para evitar a avalanche humana que custou a vida de mais de 150 pessoas no fim de semana em Seul, e prometeu que o governo promoverá mudanças regulatórias para criar um sistema que impeça que tal caso aconteça novamente. Han Dook-su também pediu tempo para investigar tudo em torno do que ocorreu quando cerca de 100 mil pessoas celebravam o Halloween no distrito de Taiwan, na capital sul-coreana.